Olá arteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho, eu sou a Dai e hoje nós estamos comemorando 50 mil arteiros inscritos aqui no cantinho dos arteiros Pra comemorar hoje eu vou desenhar 5 arteiros, vou desenhar de forma bem fofinha, bem cuti cuti, tá bom gente? Uma dica, fica até o fim desse vídeo porque tem mais uma surpresa pra você Então vou dar start aqui no meu cronômetro, start, valendo, valendo Vou desenhar a Ana Carolina estilo fofinho, estilo Dayana Oliveira, é o estilo que eu faço né? Então aqui o objetivo é fazer o rascunho dela em 5 minutos, definir o desenho O que não vai ser muito difícil porque a Ana Carolina é muito fofinha Ó já foram 2 minutos e meio, mais que 2 minutos e meio, tá bom, tá bom Menos de 5 minutos pra eu definir o desenho, o rascunho do meu desenho Foram 4 minutos e alguma coisa? Acho que sim Agora é a vez de desenhar o Luiz Eduardo, fazer a base do desenho em no máximo 5 minutos Lá o cabelo, adoro fazer essa parte Novamente desafio cumprido, agora é a vez da arteira Maria Clara Start, vamos dar start, start Bem fofinha Mais um desafio cumprido Antes da hora hein gente Agora é a vez do Carlos Eduardo Start Muito fofinho o Carlos Eduardo também Mais um desenho finalizado dentro do prazo Agora é a vez do Serginho, start O último desenho está pronto, desafio cumprido Mas dessa vez eu quero entregar esses 5 desenhos bem bonitinhos pros inscritos Como um presente mesmo, fora esse desafio Então vamos lá que eu vou ainda continuar o trabalhinho aí nessas fofurinhas Tchau, tchau, tchau E agora A novidade que eu falei pra vocês que eu ia revelar no final do vídeo Então é agora Alguns de vocês já devem conhecer o meu Instagram O arroba Estúdio Oliveira Lá eu posto fotos do canal, fotos dos meus desenhos, dos meus trabalhos E também coisas pessoais E a novidade é que eu criei um Instagram pra você Isso mesmo, um Instagram pra todos os arteiros É o arroba Cantinho dos Arteiros Como eu não tinha pensado nisso antes, né? Esse perfil vai ser 100% dedicado pros arteiros E pro canal Cantinho dos Arteiros Lá eu só vou postar sobre os vídeos e principalmente Realmente o principal Eu vou repostar os desenhos de vocês Se você quer participar do Instagram do Cantinho dos Arteiros Basta postar uma foto do seu desenho Com a hashtag Cantinho dos Arteiros Todo dia eu vou dar uma olhadinha nessa hashtag E vou estar sempre compartilhando as melhores fotos Não são os melhores desenhos, pessoal São as melhores fotos Mas não precisa ser desenho profissional Eu realmente espero que vocês tenham gostado Porque eu vou cuidar com bastante carinho Desse Instagram que é meu Que é nosso Que é dos Arteiros Tudo E como sempre Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like O seu comentário Compartilhar esse vídeo com os seus amigos E de se inscrever aqui no Cantinho dos Arteiros Caso ainda não seja inscrito Siga-me nas redes sociais Até mais E bons desenhos E de se inscrever aqui no canal